Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 1 bilhão e 800 milhões de reais em mercadorias de contrabando foram apreendidos pela Receita Federal no ano passado. A partir de hoje, prédios públicos federais vão ter que economizar água e luz. Aumenta a fiscalização em todas as rodovias e nos sete principais aeroportos do país. É a Operação Carnaval que já começou. E um alerta para os motoristas que vão pegar a estrada. Pesquisa mostra que um em cada quatro motoristas dirigem sob o efeito de álcool. Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!